Música Salve Família Refijá, ABC, Conexão, Thiogo, Zona Sul de São Paulo Estamos aqui por dois motivos O primeiro é que é um dos assuntos que estão muito comentados na internet Que é o lançamento de novo CD do Filha Somada do Gueto E o segundo que é a gravação do clipe do Filha Somada do Gueto também O Cacão acabou de me falar que vai ser amanhã Uma grande novidade aí pra todo mundo E o Cacão vai dar umas palavrinhas aqui também De como que vai ser esse show que ele vai fazer dia 11 de julho lá em São Caetano No Cubano, o Rap Já, representando o Rap ABC E aí Cacão, vamos fazer isso E aí Rápido, firme Mais uma vez, a gente vai estar aí na mesma casa lá Já fizemos o show lá Da hora, vocês compareceram Dia 11 de julho, estamos convocando todo mundo aí pra estar lá Pra prestigiar E aí eu tô... O Eli comentou, né Que a expectativa do CD nosso tá boa, graças a Deus A do clipe também O clipe vai ser daquela música da Line Que a gente conversa bastante Que é sobre a última parte da música que eu falo sobre essas teses aí Que infelizmente tenha acontecido no Rap Coisa que as pessoas não tem disposição pra comentar Porque quando você comenta, você se torna chato no meio Você fica assim... Você fica sendo o cara do contra É, é, o cara do contra Mas você só é o cara do contra quando você tem compromisso e responsabilidade O barato que você começou Então, como eu comecei do contra Contra o sistema Agora o próprio Rap virou sistema E é contra quem é contra o sistema Mas sabe o que é legal? Lá no ABC Tá rolando um Rap Tá muito forte lá no ABC Mas muito mesmo Agora tá rolando massinha Uma batalha de MC Que os caras fecham a rua Em várias quebradas no ABC E como eu frequento todas E tô feito presente Muitas pessoas comentam comigo sobre o Thriller E muitas pessoas elogiam o que você pega O que é a resistência que você pega Dentro do começo até o final Sem mudar uma grilla Quando você cantava 10 anos atrás Muita gente apoia Muita gente tá ansiosa Pra esse CD novo aparecer Depois que você lançou no EPUOK FIO Que é a primeira música Que o mundo já tá na escoria Da música acontecer Do que aparecer de novo com o novo CD E a ansiedade maior é essa Mas é assim, ó A minha opinião é essa daqui, ó Quando eu comecei Quando o Rap começou A proposta do Rap era essa É a contundência contra as mazelas do sistema E aí E aí Uma vez que você muda Na minha concepção Qual que é o Qual que é o seu opinião Você que canta O que que você tem pra falar pra esse público Que você vendeu esse monte de ideia há 20 anos Então Eu tenho essa opinião A ideia que eu trago de conhecer deles É a mesma de sempre É a motivação Por que, ó Trilha sonora do gueto O que que é uma trilha sonora? A música de uma história Então o trilha sonora do gueto é A música da história da favela Então não tem como eu cantar Que eu vou na Rede Globo Falar, conversar com Quem tá lá ganhando 5 milhão Por meio, entendeu? Então se eu sou trilha sonora do gueto O bagulho é desse jeito aqui, ó Como pode quem diria que então ia chegar Essa briga do glamour pelo primeiro lugar? Fico só observando ao mesmo tempo Comentando que o discurso do passado Tá entrando pelo cano Não sei se é vergonhoso Ou se eu que sou careta Mas pra minha vaidade Corrompeu sua caneta 20 anos de luta Foi jogado numa fossa Tá ligado? Morotru Do Cascão eles não gostam Porque ele é forgado Fala mesmo o que pensa Vida louca, original Nem aí pra consequência Parabéns ao meu caro Eduardo Facção Mediante a esses fatos Continua na missão Sempre firme pela guerra Respeitando aí os seus 50 mil manos Que não se arrependeu A TV tentou do lado Armação tentou de novo Devagar ligou as bases Hoje tá dentro do novo Deixa de ser preguiçoso Vai estudar a história E responda quem do rap Perdeu sua memória Nós não gosta de polícia Nós não gosta de sistema Nós não dava entrevista Nós não gosta de problema Nós não ia na TV Nós não tinha vaidade Nós pagava que é favela Bem no centro da cidade J.K.D. O que houve? Me responda quem puder O discurso mal com X Matei, Luthor, King, Né Virou camarote com o uísque Red Bull Mulherada nas orgias Hoje nós é só mais um No começo tudo forte Tudo cheio de teoria Quantas drogas O sistema E todo patifaria Vou dizer que o bagulho Tá mesmo daquele jeito Nosso rap gang está Tá perdendo o respeito Hoje eu vejo a diferença Do que era pro que é E me sinto um jegue amarrado Num canto qualquer De 90 a 2000 Se passaram 10 anos De 2000 a 2013 Se frustraram nossos planos De seu movimento alternativo De poder para o povo preto pobre Eu vou falar o que pra você Tô ligado que cê vai pagar Que evoluiu Se evoluir foi isso Eu tô de boa Nem me viu Pois pra mim evoluir É você mudar de estado Não mudar filosofia Fazer jogo do diabo Na antiga eu, Cascão Era só um ex-ladrão Hoje formado em direito Tem a mera opção De mostrar para os meus seguidores Fieis a diferença Tá em mim Do que era pro que é Livre arbítrio Morojão Simplesmente sou Cascão Vida louco Kamikaze Que não falha na missão Rap é poder Nós é o respeito Nós ainda luta Pelo movimento gueto Rap é poder Nós é o respeito Nós é desse jeito Trilha sonora do gueto Então rapaz É mais ou menos assim Que estão vindo Essa é do CD novo O Eli tá pilhando Eu pra cantar Mas até dia 11 Até dia 11 eu decido Vamos ver Vamos fazer assim Eli Se até o dia 11 Esse vídeo tiver 50 mil visualizações Eu vou cantar Essa música inédita lá Aí rapaz Beleza? Vamos compartilhar Esse vídeo aí Para cantar essa música Lá no dia E apresentar E o clipe amanhã Vai ser gravado aonde Cascão? Na rua do Hipódromo 600 Na extinta cadeia do Hipódromo Vai ser a primeira parte Do clipe Que vai ser gravada lá Demorou Muitos de vocês já Eu ir Já faz algum tempo Que eu gosto de ti Que vai ser gravada lá